Ô amor, a gente vai sair, eu tava pensando em não sair de tênis, colocar um salto, o que você acha? Coloca o salto lá. Tá, então, eu acho que fica legal também essa calça com esse tênis, mas como faz tempo que eu não saio de salto, né? Tá, então eu vou colocar o salto pra gente sair, tá? Beleza. Eu acho que agora ficou melhor. Será que ficou? Tá melhor que o tênis? Agora vamos. Vamos, vamos, vamos. Bye! Bye! Tchau!